Já refleti os velhos ditanos que assim dizia os nossos antigos Nunca maltrate por ser seu estranho e nem exagere por ser seu amigo Isso eu venho sempre reparando, prestando atenção com muito sentido Fazer o mal nunca se prefere, porque diz que quem com ferro fere Com o mesmo ferro ele vai ser ferido Pois nós devemos andar bem direito para nunca ser comprometido A própria língua é que nós condena quando a cabeça tem o mau sentido E é verdade que mato tem olhos e as paredes também tem ouvido Diz o provérbio e é muito certo O que nós faz será descoberto Por mais que seja escondido O nosso povo não está enxergando que o nosso tempo já está vencido Eu falo isso porque compreendo pelas escrituras que eu tenho lido E essa gente nas grandes ilusões é que eles são muito iludidos Diz que o tempo há de cobrar tempo Amanhã mesmo verá o exemplo Ainda é salvo os que for arrependido O mundo velho está mudado O mundo velho está mudado Está tudo diferente Ninguém entende ninguém Ninguém entende a gente Antigamente era tudo fácil Pois aquela gente tão calmo vivia E a ciência foi multiplicando E assim foi chegando a sabedoria Mas diz que era pra chegar um tempo Não ter pai pra filhos e nem mãe pra filha Diz que esse tempo era pra chegar Fazer o bem e receber o mal Isso eu vejo quase todo dia